O Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social, Sustentável, conhecido como Conselhão, instalou na reunião desta quinta-feira a Comissão de Combate às Desigualdades. E olha que este tema é muito importante, uma vez que o Brasil está entre os países mais desiguais em termos de renda no mundo todo. A ideia é propor ações e políticas públicas para aqueles brasileiros que vivem em condições precárias. Combate à pobreza e à redução das desigualdades são alguns dos objetivos da nova comissão. Com o colegiado chega a cinco o número de grupos temáticos do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável, o Conselhão. O espírito dessas comissões é a gente poder, de um lado, dar voz, possibilidade de posicionamento de vários atores, são conselheiros e conselheiras do presidente da República. Para nós é sempre um momento de encontro para que iniciativas concretas aconteçam. O grupo terá o desafio de discutir um dos problemas históricos do Brasil e que vem se agravando a cada ano, segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, publicado este ano. O Distrito Federal é a unidade federativa com a maior renda média per capita, ultrapassando os 3.100 reais. Em segundo lugar vem o estado de São Paulo, com pouco menos de 2.100 reais. Na sequência, o Rio de Janeiro, com 1.754 reais e o Rio Grande do Sul, com 1.673 reais. Os estados que apresentam as menores rendas médias da população são Maranhão, com 409 reais, Pará, com 507 reais e Alagoas, com 552 reais. Nos anos de 2019 e 2021, 9 milhões e 600 mil brasileiros tiveram a renda comprometida e ingressaram no grupo dos que vivem em situação de pobreza. Também durante a reunião, o Ministério da Igualdade Racial e o Banco do Brasil assinaram um protocolo de intenções inédito para superar a discriminação racial e incentivar a inclusão e a valorização das mulheres negras na estatal. A parceria prevê a troca de experiências e o apoio mútuo para fixarmos diretrizes e ampliar ações afirmativas de raça e gênero, promovendo o respeito à diversidade. A iniciativa conjunta do Ministério e do Banco Público terá duração inicial de 24 meses e prevê ações de formação e capacitação de jovens negras e periféricas e de fortalecimento de micro e pequenos negócios de mulheres negras. A assinatura do Protocolo de Intenções para Combate e Superação do Racismo e Promoção da Diversidade e da Equidade ocorre na semana do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho. Eu espero que também a gente consiga ter mais acordos como esse, pensando na empregabilidade dos nossos jovens e das nossas jovens negras.